Boa noite Silvier, boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta, seja muito bem-vinda de volta ao Cidade Alerta. Foi isso mesmo, um acidente grave em uma estrada vicinal entre Santa Bárbara e Campestre de Goiás, a GO 154. Essa estrada liga ali as duas regiões, é uma pista de chão batido e tem essa ponte que inclusive já estava restrita à circulação de veículos pequenos. Tinha ali até um mourão, dois na verdade, pra conter e só passar carro pequeno. Não se sabe o que aconteceu, esse rapaz aí dirigindo um caminhão betoneira, aquele caminhão que mexe ali massa de concreto, bate a massa de concreto, digamos assim, acabou passando direto, derrubou ali os mourões e o caminhão foi parar lá embaixo. E o motorista, um rapaz de 29 anos, se machucou bastante. Tá aqui comigo o Tenente Reginaldo, o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui de Trindade, do batalhão aqui de Trindade, que fez o salvamento e o resgate. Boa noite, Tenente. Como é que foi tudo isso? Como é que vocês receberam a chamada e quando vocês chegaram lá, com o que vocês se depararam? Recebemos a chamada aqui via 193, onde houve essa queda desse caminhão numa ponte, onde nós já conhecemos, devido a ser a nossa região de atendimento, na cidade de Campestre e entre Santa Bárbara e Campestre, onde é uma estada vicinal, como foi dito. E nós, quando chegamos no local lá, fomos com três viaturas, uma de salvamento, uma de resgate e uma de outra viatura para dar nos apoio. Quando chegamos, deparamos com um caminhão dentro, embaixo, a oito metros mais ou menos abaixo do nível da ponte, a ponte quebrada devido ao peso do caminhão e uma vítima já do lado de fora, quase saindo, mas inconsciente, mas respirava e os sinais vitais mantidos. Foi necessário fazer o salvamento da vítima, foi necessário fazer uma técnica de salvamento, onde nós colocamos escada, imobilizando a vítima, numa prancha e fizemos a retirada, com muita dificuldade e perigo da ponte desmoronar ali, que ela estava oferecendo risco, mas foi sucesso até o momento do transporte. Esse rapaz bastante machucado, né? Como é que ele estava e para onde ele foi levado? Bom, ele estava inconsciente, como eu disse, balbuciando, com um TCE grave, né? Um corte no... Traumatismo crânio encefálico. Perfeitamente. E o corte na cabeça, inconsciente, e os sinais vitais mantidos. Do momento do transporte até onde nós entregamos eles, que foi no UGOL, ele estava inconsciente e da mesma forma que nós entregamos. Agora, essa ponte ali é uma ponte antiga, de madeira, numa estrada de chão, ela já estava restrita a veículos pequenos. Ela estava restrita a veículos pesados, grandes. É, só podia passar veículos menores. Só passaria ali, só veículos menores estavam passando. Inclusive, tinha os mourões ali para impedir. Os mourões que reduzia a distanciamento para que um veículo grande não passasse. Não sabemos por qual motivo ele rompeu ali aquela barreira, tirando uma lasca de uma doeira, e veio passar em cima da ponte, onde ela não suportou devido a um peso muito grande do caminhão. E aí ele estava carregado com concreto? Ele estava carregado com concreto, o concreto ficou derramado, porque o caminhão ficou com as rodas para cima. Quem chamou a ajuda foi uma pessoa que estava esperando do outro lado da ponte para também atravessar. Então, ela viu o acidente todo. O que ela disse que aconteceu ali? Na verdade, quando ela chegou, tinha acabado de acontecer. Ela disse que não chegou a ver, mas foi uma das pessoas que fez a nossa chamada, via 193 para nós aqui. É, olha só. Então, o rapaz estava numa situação, o corpo de bombeiros fez o salvamento, muito rápido, inclusive. A equipe saiu aqui de Trindade para a região de Santa Bárbara, ali em Campestre. É um triângulo, né? Santa Bárbara está de cá, Campestre de lá. E aí conseguiram fazer esse resgate, esse salvamento com muita velocidade. E aí o rapaz agora está no hospital, está no UGOL e fica a nossa torcida para que ele fique bem, porque foi um acidente sério, Silvia. Obrigada, Branquinho. Obrigada demais aí a participação do nosso querido bombeiro. E faz um favor, e não é culpa do bombeiro o questionamento que eu vou fazer com você. Cleberson, eu preciso que você frise para mim a imagem e que dê para ver nitidamente a ponte. Não a parte do caminhão ali embaixo, não. Eu queria que você colocasse para mim uma parte frisada para a gente mostrar uma coisa. Gente, desculpa. A interdição não foi feita pelo corpo de bombeiros. Mas qual carro de passeio que deve passar por um troço desse? É uma vergonha, hein? Numa rodovia estadual, senhores governantes, isso é uma completa vergonha. Vergonha.